Fala galera, aqui Ken, falam vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, eu vou estar comentando novidades a respeito da atualização 28.10 Que acabou de ser lançada, beleza? Pra começar, né, mostrando claro as skins, vocês estão vendo na tela um pacote muito legal na minha opinião Que é um pacote de pássaro, tá ligado? Simplesmente isso Se eu não me engano, aquele pássaro, o primeiro ali da esquerda, ele já tinha aparecido em concept, né Inclusive quando ele apareceu em concept, em pesquisa aí da Epic, muita gente comentou, né Que poderia ser uma skin de passe, a gente sabe, né, como a Epic gosta de colocar uma skin assim, zoeira no passe Mas não, né, ela vai estar cheirando na loja mesmo, através desse pacote, né, com outras duas skins Mais ou menos no mesmo tema, e eu achei bem legal, porque as skins, além de serem engraçadas Eu achei bem bonitas, tá ligado? Tipo, as cores delas são bem diferentes de uma das outras Tem uma mochila aí, cada personagem, tem a picareta do conjunto também Enfim, se você curtiu esse pacote, né, já prepara os V-Bucks aí na conta Provavelmente vai chegar nas próximas semanas, né E muitos pacotes hoje foram vazados Por exemplo, esse outro pacote aqui também, que só tem uma skin, né Mas tem um conjunto dela com picareta, mochila e envelopamento Provavelmente foi vazado como pacote, porque vai ter um desconto em V-Bucks Se você comprar o conjunto completo Mas eu acredito, né, que a skin separadamente vai ser vendida na loja também E sobre a raridade das skins, eu já vou mostrar pra vocês, tá? Mas eu quero mostrar primeiro os pacotes, que temos a imagem completa Por exemplo, esse aqui é um novo personagem aí que vai estar chegando com parceria de Metal Gear Certo? A gente pode ver que tem mochila, picareta, eu acredito, né Ou é mochila e picareta ao mesmo tempo ali E mais envelopamento do conjunto, né, claro, o próprio personagem Esse é outro pacote agora com skin masculina e feminina A mochila, acredito, que é a mesma Então, é isso, né, são dois personagens que inclusive já foram lançados no jogo Esse aqui é mais uma re-skin mesmo, né, mudando só ali a cor do traje e tudo mais Mas pra quem gosta, né, fica ligado, vai estar chegando aí também Só não temos confirmação, né, qual pacote vai ser pro dinheiro real Ou se todos vão ser por V-Bucks mesmo, beleza? Mas enfim, agora eu tô mostrando esse pacote que vai ser do clube do próximo mês, né O clube de fevereiro vai ter essa skin sendo exclusiva Na minha opinião, me parece ser uma skin muito legal Não dá pra ver ela completa, né Mas já pelo rosto ali, pelas cores da personagem Eu achei bem interessante, né, inclusive Ela tá usando um Juliette, né, bem abrasileirado isso aí Mas enfim, né, brincadeiras à parte Eu achei bonita a skin, né, então se você é assinante do clube Já fique ligado com isso E agora sim, mostrando na tela Todas as skins vazadas Eu coloquei em vermelho ali o contorno Em dois personagens que não apareceram Nas imagens completas, tá Que é o Matheus e o Cável, acho que é assim que se fala Enfim, não sei se vão ser do mesmo conjunto Tá, eu não sei se vai ter desconto V-Bucks Mas enfim, são da raridade rara Boa parte das skins, inclusive São da raridade rara, né Custando aí 1.200 V-Bucks Vão ter, né, pacotes sendo vendidos aí junto Tem skins incomuns ali também Aqueles dois personagens que eu falei Que é mais uma R-skin São incomuns A Epic Games, sinceramente, ultimamente Tá acertando bastante no preço dos personagens Faz tempo que a Epic não lança Uma skin lendária, tá ligado? Muito mais cara Hoje em dia eu acho que a Epic tá colocando As skins cada vez mais baratas na loja Mas enfim, tá aí o resumo das skins já lançadas Na Epicareta, Mochila e tudo mais Eu já mostrei muitas delas ali nos conjuntos pra vocês E só pra fechar aqui, manos Tô mostrando agora o Destruidor Que é um personagem, né Um vilão, melhor dizendo De Tartarugas Ninjas, certo? Que de acordo com vazamentos Ele vai estar chegando na loja também Ele não foi vazado como skin ainda Tá, essa imagem tá nos arquivos Mas aparentemente é como personagem, ok? Então o que eles tão falando é que esse personagem vai ser um chefe no mapa Agora, se vai chegar na loja, já não sei Tudo indica que sim Só não sabendo se vai ser agora Quem sabe na próxima temporada A galera falando, inclusive, que pode ser uma skin de passe Da próxima temporada Mas eu acho que não Porque Tartarugas Ninjas chegou na loja nessa temporada Então faz mais sentido Essa skin ser de loja também, beleza? Se tiver mais alguma informação, claro Que eu vou totalizando vocês aqui no canal Não temos a raridade desse aqui Mas eu não acho que esse aqui seja raro Eu acho que é um pouco mais caro Porque convenhamos que esse personagem Tá muito e muito bem feito Ficou bem legal, na minha opinião Agora eu já tô mostrando o mini mapa Que foi vazado E tem uma grande mudança Que a gente pode ver a neve derretendo Que é uma coisa que eu já tava esperando Eu já tinha comentado um tempinho atrás Que quando começou aqui o capítulo 5 Tinha muita neve no mapa Eu tava apostando que é por conta da época do Natal E tudo mais, final do ano passado E realmente acho que foi isso Porque essa primeira atualização Após final de ano E a neve já está começando a derreter Então eu acredito que até o final da temporada Talvez mais neve derreta aí no mapa, beleza? E olha só, manos Uma parada muito interessante Pra quem joga o modo Lego Que foi vazado Que o PVP, né? O Fogo Amigo Player vs Player Vai estar chegando no Lego Com esta configuração ativada Você poderá atacar outros jogadores Com armas, com espadas ou balestras O Fogo Amigo só funciona com novos mundos Então você não poderá ativá-lo Em suas aventuras existentes Não sabemos se essa novidade vai chegar hoje Já, talvez, só daqui a algumas semanas Mas é uma novidade bem interessante Vai ser uma opção, tá? Você não é obrigado a ter PVP Ali misturar, né? Com outras ilhas, vou dizer assim Mas vai ter essa opção de você ativar E ter uma experiência diferente no modo Lego, né? A gente tá acostumado ali com a experiência De uparilha ali com amigos Mas agora o PVP chegando Vai dar um novo ar, né? Pro modo Lego Pra quem gosta de jogar esse modo Tá aí uma novidade bem legal também Falando agora sobre a gameplay Foi bufado aí o rifle de assalto enforcer, né? A gente pode ver então Que de acordo com o Hypex O multiplicador de dano de headshot Agora é 1.65 vezes Ao invés de apenas 1.5 O rifle de assalto dele Da raridade comum, né? A raridade cinza Permanece a mesma coisa Mas as outras raridades em comum Até mítica O dano foi bufado De 33, 35, 37, 39, 40 Pra 34, 36, 38, 40 E 41 respectivamente Então, resumindo Aumentou 1 de dano em cada raridade Tirando a comum Só que também, né? Teve mudança no recoil Agora o recoil é menor E tem um recovery, né? Uma recuperação O tempo de recuperação do recoil Mais rápido Então, no modo geral Esse rifle de assalto Foi bem bufado O que, na minha opinião Faz muito sentido Eu acho que ele tava bem fraquinho Muita gente, inclusive Tava reclamando dele A Epic Games Dando uma bela modificada, né? Quem sabe agora O pessoal comece a utilizar Cada vez mais E de acordo com o Hypex também Foi colocado de volta no jogo Essa bazuca Não sei se ela vai estar De volta hoje já Ou só foi colocada Nos arquivos A letra atualizada E vai voltar em breve Mas a princípio Ela volta hoje mesmo Beleza? Pra quem não lembra Essa bazuca É basicamente Um míssel telegado De veículo Você causa dano Em oponentes também Mas causa muito mais dano Em veículo Enfim, né? Se você curtia ela Sente falta e tudo mais Aproveita Provavelmente vai estar Voltando hoje mesmo E pra finalizar Falando dos estilos De super nível Que vai ser liberado Agora aqui na atualização Olha só Vocês estão vendo Esse aí Que é o primeiro dos três Que você vai liberar Agora tem esse outro estilo também E pra fechar Esse último estilo Aqui de super nível E aí O que vocês acharam? Eu achei interessante Claro A gente sabe Como esse assunto De super nível É polêmico Às vezes a Epic Games Acerta Muitas vezes erra A galera fala Que é muito repetido E tudo mais Mas me parece Que o dessa temporada Tipo, ele tá muito mais brilhante Assim, chama muito mais atenção Tá ligado? Não sei se é só impressão minha Ou aquela coisa que chegou agora Depois Vai, sei lá Ficar meio enjoativo também Mas enfim Me parece ser interessante Comenta, claro A sua opinião Se você acha que vai valer a pena Pegar esses estilos aí Na conta ou não Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado E novidades Aqui da atualização Liberada hoje Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí